Salve, salve, meus chegados, tudo tranquilo com vocês, aqui quem fala é o Odd Spawner e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo no canal E como vocês viram pelo título aí, eu vou estar trazendo como você obter as armaduras para cachorro aqui no seu Minecraft, cara E eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tutorial completo, é um addon bem da hora mesmo, não fica até o final Pra você aprender as coisas, se você pular o vídeo ou já sair do vídeo, não vai adiantar nada, porque você não vai saber como é que vai fazer as coisas Tem coisa muito da hora desse addon, você precisa saber, então assiste até o final que vale muito a pena Aproveita e clica em se inscreva-se se você for novo aqui no canal, clica em se inscreva-se aí, pra ficar por dentro de vários addons, cara Então, tipo, você quer montar um altpec da hora? Fica aqui no canal que eu posto sempre addons, vídeos diferentes, optifine, texturas, etc, etc E eu creio que você vai gostar, cara E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, que me ajuda muito Deixa o like pra fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, entendeu? Então, conto com o like de vocês, o like é a sua melhor forma de monetizar De monetizar não, me desculpe O que 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 monetizar o quê, rapaz? É a melhor forma de me agradar, entendeu? Me agradar com o meu trabalho, entendeu? Então, você ativando o like, deixando o likezão no vídeo, eu vou ficar mais animado em trazer vídeos pra vocês, entendeu? E, por isso, eu conto com o apoio de vocês, desde já E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo E, bom, galera, caso você não saiba, instalar addons Eu fiz um tutorial recente aqui, então tá na descrição pra você passar lá, entendeu? Passa lá que tá valendo muito a pena E, cara, a gente tá atacando meus cachorros ali, que que é isso? Ah, não, tá atacando meus cachorros, não É porque esse aqui é da armadura, ó, pra vocês verem Como é que tá bonitinho os cachorros Eu já pus armadura aqui, muda de cor nele aqui Eu vou ensinar já já como vocês vão fazer isso Mas primeiro aqui estão os cachorros, entendeu? Primeiramente, as armaduras, eu já separei pra vocês aqui Depois eu vou mostrar o craft pra vocês, entendeu? Vou tá mostrando tudo, então fica calmo, fica tranquilo Relaxa, entendeu? Relaxa O tutorial é bem grandinho E bora lá, então Primeiramente, você vai domar o cachorro, normal Aí, assim que você chegar nele Você vai apertar aqui e vai ter esses dois botões Que é o botão de normal E, se você clicar no open Ele vai ter o botão de abrir o inventário Você vai abrir o inventário E aqui vai ter as coisas Aqui no meio, você pode pôr a armadura Aqui no meio, eu vou pôr a armadura top nele De diamante Aqui em cima, você pode pôr o baú Entendeu? E aqui, você pode pôr as comidas dele Pra ele se regenerar, entendeu? Ele tava com três coraçãozinhos Agora já tá fua Pra você ver que bonito Eu vou dar comida pra esse aqui também Que esse aqui, coitado, tá com fome Eu vou... Levanta aí Bora agachar Open Abrir aqui Bora dar uma comida E... É... Ele só pode ser Alimentado com ensopado Pra ficar diferente Só pode ser alimentado com ensopado Olha que bonitinho Tá armadura de diamante nele, cara Eu curti demais a armadura de diamante Olha que bonito Mesmo Você pode fazer as coisas, entendeu? Que bonitinho Olha a armadura de diamante Muito bem feita, entendeu? Com o baúzinho aqui Com as coisas bem bonitinhas Aí você vai doar mal Porque tem teu cachorrinho Eu vou estar lhe dando Ou batendo o cachorrinho sem querer Coitado Coitado do cachorro A gente vai apertar aqui Acho que esse aqui O menininho não dá? Deixa eu ver O menininho não... O menininho O pequenininho não tem como for, cara O pequenininho não tem como for Só nos grandes E como é que você vai fazer essa pintura aqui? Você vai estar se perguntando aí Cara, como é que eu faço essa pintura? Essas coisas aí Bora lá então mostrar Primeiramente Você vai pegar um lobo aí Não pode ser pequeno Tem que ser do grande Você vai domar Não, não bater nele Você vai domar ele Domou de primeira, cara Que sorte Beleza Você vai atrair Eu vou fazer esse aqui Senta 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 Como é que eu sinto aqui? Muda pra cá E senta Você vai até sentar aí Aí tem a animação Tá de deitar Olha que bonitinho Bom Agora eu vou pegar esse aqui Eu vou fazer esse aqui Sentar também Senta Não, como é que é? Eu abri errado aqui Já tá Pra pôr armadura Senta E beleza E sentou aqui Você vai pegar O seu negócio Vai vir na negócio Pegar o negócio E ir no negócio Beleza Não me entendei nada Então vai pegar a bigona Vai pegar o name tag E vai apertar aqui E vai renomear com João Entendeu? João como já tá renomeado Desse jeitinho Você vai renomear As armaduras As armaduras tem como você Encantar Reparar Juntar essas coisas E elas vão ser encontradas Em Podem ser encontradas Em templos Essas coisas E podem ser craftadas também Que eu vou mostrar logo Logo pra vocês E beleza Depois que você coloca o renomeiro João Você vai chegar aqui Eu vou tirar isso aqui Do inventário Pra liberar espaço E vai clicar nele João Você vai clicar Dá um nome pra ele João Pronto Ele tá nomeado João Você vai Bora levantar aqui agora Levanta E beleza A gente vai pegar aqui o cheat Bora abrir Bora aqui pra armadura de couro Ah não tem armadura de couro Vou ter que pegar aqui a armadura de couro Aqui pra ele Ele é meu é bom Aqui a armadura de couro aqui Beleza Ele tá com a armadura Vou dar uma comida pra ele Pra ele ficar feliz Né E Dê armadura de couro pra ele Eu vou equipar o baú E Tanto faz Se você quiser que o baú Não quiser Tem como você abrir Se eu não sei Agora me desculpe Me desculpe Aí você vai Pegar um corante De sua preferência Eu vou pegar o verde Você vai abaixar Dá um tapa nele E ele vai começar A mudar de cor Aqui Vai ficar tipo Mudando de cor A cada Sei lá Um segundo E aí quando chove Ou quando ele entra na água Ele volta pra armadura de couro normal Entendeu E É isso Ele volta pra armadura de couro normal E uns 14 segundos depois Ele volta A ficar Piscando assim Olha que bonitinho Fica bem bonito Ele fica mudando de cor toda hora Olha que fera Vou pôr armadura Nesse aqui também Você quer armadura Né Você quer armadura Né Danado Você quer armadurinho também Vou pôr uma de É Vou pôr uma dessa aqui Que é de Netherreach Olha a de Netherreach Como fica no boneco Olha como fica Então dá medo de queita pra ele aqui Vai tomar dano normal Entendeu Então você tem que ficar mais de olho Você vê a vida do cachorro aqui direitinho Muito bonito Vai cercar ele As amas dos cachorros Vamos proteger seus cachorros Bem mais agora Olha que bonitinho Vai todo mundo levantar aqui agora Vai todo mundo levantar Olha que bonita A tropa Olha Você vai vir Cara Tá muito mais da hora esse hado Muito da hora Muito bem feito mesmo Olha que bonitos Que bonitos Não sei se tem Kiss Bonitos Mas Beleza Olha que bonito Tá Essas cachorrinhas Então Vale já o seu like Se inscreve no canal Se você Não for inscrito Eu te peço O tutorial Tá aí Doado Vamos mostrar os crafts Que é os mais importantes Agora Os crafts Meus rapaz Como você quer saber o craft Beleza Vou tá pegando a bancada de trabalho Já vou tá colocando Bancada de trabalho aqui Vou tá passando Pro survival aqui Rapidinho Pra você ver o craft Que tá Nossa Não é muito Não é muito difícil fazer É barato Você vai clicar aqui Vai tá clicando Eu vou tá pegando aqui Vou tá vindo aqui na aba Aqui E aqui tá as armaduras Do cachorro A gente vai arrumar Como é que você faz Geralmente você precisa servir 4 8 10 15 Mais ou menos 15 de cada Que você já consegue fazer Armadurinho pro seu cachorro Muito bonito A de couro E a de ouro Dão a mesma Durabilidade Mesma proteção E as mais fortes São de acordo Com a armadura normal Do Minecraft mesmo Cara Mas Tá muito épico esse Adam Baixe aí Pra jogar com modpack Alguma coisa Olha Muito delícia Mesmo Quando saem atualizações Eu vou tá trazendo pra vocês Olha que bom Quando eles sofrem dano Eles vão contar ali também Com veneno Entendeu Vai contar ali pra eles Entendeu Eu não vou jogar Porque eu tenho dó de jogar Coitado Olha que Nossa Fica muito bonitinho Os lobos Nessa atualização Nessa atualização Desse Adam Já é um Adam Um pouco antigo Mas atualizou Eu resolvi trazer pra vocês Aqui Então galera É isso o tutorial Espero que de coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já clica no gostei Eu te peço aqui Muito like nesse vídeo Que vale muito a pena O doguinho Os doguinhos Estão pedindo seu like Então você não pode Negar o like pro doguinho Você pode Negar o like pro doguinho Cara Olha a cara dele Tá pedindo pra você Deixar o like Você não deixou até agora Que maldade Mas pessoal Ficando por aqui Um abraço Fiquem bem